Ae Carly, atividade no bagulho não pode ficar de touca, caralho É nóis que sabe trabalhar, filha Eu já azriei o Godati, moleia o recadinho O magalzinho é o trem, vai fazer o zero ao fini A lojinha tá milhão, nóis que passa a visão E pra estilha da putiana vai passar o oitão E pra estilha da putiana vai passar o oitão E na estilha da putiana vai passar o oitão Oi, se vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando e se já deu vai dar Se não deu já tá chupando e se já deu vai dar Oi, se vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando e se já deu vai dar Se não deu já tá chupando e se já deu vai dar Eu já azriei o Godati, moleia o recadinho O magalzinho é o trem, vai fazer o zero ao fini A lojinha tá milhão, nóis que passa a visão E pra estilha da putiana vai passar o oitão E pra estilha da putiana vai passar o oitão E na estilha da putiana vai passar o oitão Aê carli, atende aí no baseado calioso Atividade no bagulho não pode ficar de touca, caralho É nóis que sabe trabalhar, filha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado